Alves, a gente vai estar apresentando a palestra sobre o uso da impressora 3D como apoio ao ensino de matemática. A realização desse trabalho conta com três professores, que foi o professor Haroldo, eu, o professor Enoch e o professor Raimundo Júnior. Bom, só eu estou aqui, mas eu queria contar um pouquinho da história, de como a gente chegou em tudo isso. Bom, eu sou professor do curso de ciência da computação em Santarém, Pará, na Universidade Federal do Oeste do Pará. Essa universidade é bem recente, a gente tem seis anos só de vida e na Universidade de Santarém, eu tenho um projeto que se chama Mídias Eletrônicas. E o projeto Mídias Eletrônicas, a gente começou trabalhando a questão da robótica com os alunos do curso de ciência da computação. E ele começou justamente por conta da disciplina de CC e disciplina de programação. E, como vocês viram na palestra anterior, que a menina falou sobre a questão da dificuldade das meninas com programação, mas não é só das meninas com programação. Eu sou professor de programação e eu acho que 80%, ou até mais, às vezes, dependendo do perfil da turma, dos alunos de programação, no início, tem muita dificuldade de sair do conceito, para esse conceito abstrato que a programação exige. Essa dificuldade tem vários motivos, entre elas, talvez, até a própria questão da apropriação da matemática mesmo. Muitas das vezes eu até vejo que, em alguns problemas de computação, de programação, nem sempre o problema é realmente a programação. Às vezes o problema é o entendimento do problema, às vezes a questão é a interpretação e, às vezes, a questão é a questão da própria lógica matemática. Como exemplo, eu sempre cito que, às vezes, a gente passa problemas como, por exemplo, transformar de grau Celsius para Fahrenheit, por exemplo. E, às vezes, quando você começa a colocar fórmulas matemáticas, que, às vezes, no caso da computação, é simplesmente aplicar essas fórmulas a um bloqueio nos alunos em relação à programação. E, muitas vezes, não tem a ver com isso. Então, a gente começou com esse projeto e nós começamos trabalhando com robótica para como é que eu posso fazer eles aprenderem a programar. E a gente começou trabalhando com robótica. Na época, a única coisa que eu tinha era um kit Lego, que eu comprei usado. E aí eu comecei a trabalhar com esse kit e a gente pegou duas turmas de voluntários, duas equipes de voluntários e começou a trabalhar com isso. E o projeto foi crescendo, isso foi em 2011, o projeto foi crescendo e a gente foi conhecendo o Arduino, foi conhecendo as tecnologias mais abertas. E, hoje, o projeto Mídias trabalha, basicamente, com o Arduino, no caso da aplicação da robótica. E, em 2014, nós tivemos a grata satisfação de conseguir uma impressora 3D. Então, em toda essa questão de tentar trabalhar com a robótica, tentar trabalhar com isso, nós conseguimos uma impressora 3D. E, no início, a ideia era, assim, um afã de ter uma impressora 3D para construir coisas, né? Mas, logo quando a impressora 3D chega, uma coisa que a gente faz muito é imprimir muito aqueles objetos prontos, né? Que já tem na internet. E eu tinha muito essa preocupação, né? Mas, dessa impressora 3D tem que sair alguma coisa que fosse criação nossa, né? Que a gente pudesse realmente aplicar em algo que pudesse reverter para a educação. Nosso projeto é totalmente voltado para trabalhar a questão da educação. Agora sim. Então, uma das coisas que a gente começou a ver é que introduzir a impressão 3D no currículo escolar pode trazer grandes benefícios. A gente começou a introduzir a impressora 3D. Então, aquela que eu falei, a gente queria trabalhar com os alunos a questão de melhorar a programação. E a impressora 3D trouxe isso para a gente também? Trouxe. Aqui mesmo, no Fize, eu dei uma oficina de Open SCAD. Então, eu queria criar meus próprios objetos para imprimir na impressora 3D. E eu nunca tinha usado na vida Blender, nunca tinha usado na vida AutoCAD, ou qualquer outro CAD da vida, para fazer nada. E eu sempre tive um pouco... Eu sou uma pessoa que gosta muito de programação. E aí, quando me apresentaram o Open SCAD, quando eu conheci o Open SCAD, vi que o Open SCAD trabalha basicamente com código, né? E ali, com aquele código, eu poderia criar alguma coisa. Então, aquilo me animou muito. E hoje eu até começo, tenho uma proposta de usar o Open SCAD para ajudar também nas aulas de programação. Uma vantagem de usar o Open SCAD nas aulas de programação é que você está programando, mas tendo a possibilidade de construir um objeto que você vai imprimir. E isso muda muito a forma como o aluno visualiza essa relação dele com a programação. E essa questão da impressora 3D na escola, a gente leu alguns artigos e tem um relatório de uma experiência que foi realizada na Inglaterra, da introdução da impressora 3D nas escolas. E, realmente, quando você dá para a criança, ou dá para qualquer adolescente, ou dá para qualquer estudante a possibilidade dele construir objetos, dele criar seu próprio objeto, isso muda até a própria relação dele com o mundo e a relação dele com a própria questão do produto, né? Quando ele pode ver que ele pode construir um produto, que ele pode construir algo que talvez ele não possa nem comprar. Para vocês terem uma ideia, o Rodrigo está aqui, né? Está de Santarém também, e a gente fez uma oficina dessa para os alunos dele lá na IFPA. Então, a gente fez uma oficina de construção de objetos 3D. E são alunos do curso de técnico informática lá. E a ideia era justamente mostrar para eles essa possibilidade que eles tinham de partir do abstrato para o concreto, construir um objeto e ter esse objeto depois impresso em impressora 3D. Isso é tão fantástico que, assim, eu queria chamar vocês para olhar alguns anos no futuro, olhar um pouco para frente. Como é que vocês acham que vai estar o futuro da impressora 3D? Como é que vocês acham que vai ser uma impressora 3D daqui a 10 anos? Onde é que essa impressora 3D vai estar? Vocês acham que daqui a 10 anos as impressoras 3D vão estar dentro das casas das pessoas? Vocês acham que vai precisar de mais tempo do que isso? Quem acha que vai precisar de mais de 10 anos para a impressora 3D chegar na casa das pessoas? Pode levantar a mão quem acha que vai precisar de mais de 10 anos. Porque hoje ela não está na casa das pessoas, certo? Hoje ela está nos laboratórios makers da vida, né? Estão nos laboratórios makers, com poucas pessoas tendo acesso. Na minha opinião, vai demorar muito menos do que 10 anos. Talvez até 5, ou talvez até menos. E agora, a gente tem falado muito da geração YZ, né? E tem falado que são crianças que cresceram, por exemplo, com tablet, né? Minha filha tem 8 anos de idade, mas desde os 3 anos de idade ela sabe o que é um tablet. Eu comprei um tablet para ela e ela tinha 3 anos de idade. E a gente se assusta com o desenvolvimento das crianças hoje que tem acesso a uma tecnologia como o tablet, desde cedo. E eu quero convidar vocês para imaginarem como é que vai ser o desenvolvimento de uma criança que vai ter contato com uma impressora 3D desde pequenininha, desde os 3 anos de idade. Como é que vai ser o desenvolvimento dessa criança? Essa criança vai imprimir a própria colher. Essa criança vai imprimir o próprio copo. Essa criança vai imprimir o seu próprio prato. E isso com 3, 4 anos. Ela vai lá dar um comandinho, quero imprimir uma colher, quero imprimir um prato, quero imprimir um brinquedo. No início, ela pode estar só escolhendo objetos em uma biblioteca de objetos lá, escolhendo e apertando o botão. Mas logo depois que ela passar dos 3, 4, e chegar em uma certa idade, ela já vai estar querendo desenhar seu próprio copo. Desculpa esse parecer que eu estou com frio, é que eu estou com frio mesmo, tá? É que eu vim... E eu acho que minha voz já está começando a tremer de frio. Porque eu vim lá do norte, do Pará, e lá não é tão frio assim. Eu sei que eu estou falando tão frio assim, você vai dizer, ué, ele está chamando isso de frio. Mas é isso mesmo. Então, logo cedo, essa criança já vai ser um construtor, essa criança já vai ser um inventor, muito cedo. Mas muito cedo mesmo. Então, é inimaginável o que vai acontecer no desenvolvimento intelectual e criativo dessa criança. E a gente chama a atenção porque geralmente as coisas chegam primeiro na nossa casa, né? A gente diz assim, a criança tem um tablet desde cedo, não é? Mas quando é que o tablet vai entrar realmente no currículo escolar? Está demorando, né? Está demorando. O que o governo fez foi distribuir alguns tablets para os professores, né? Algumas escolas lá do norte receberam só um tablet, a escola inteira, né? Aquele amarelinho, aquele que todo mundo conhece, né? Então, a escola inteira recebeu um tablet, sei lá, uma coisa assim. Então, para vocês terem uma ideia. Então, eu fico imaginando isso também. Eu tenho certeza que a impressora 3D vai chegar primeiro na casa da criança. Primeiro do que na escola. Aí vai chegar uma criança que em casa brincava com a impressora 3D e vai chegar na escola e talvez o professor dela não esteja tão antenado com a questão. E a criança, ah, isso aqui a gente pode imprimir, isso aqui a gente pode fazer, isso aqui a gente pode levar para frente. E é por isso que a gente começou a pensar assim, bom, então, a gente tem que começar a pensar como é que a impressora 3D já pode começar a entrar no currículo escolar, já pode começar a entrar na vida dessa criança. E a proposta é bem essa mesmo. A proposta é que logo, logo a gente vai ter uma impressora que seja fácil de usar até por uma criança. hoje é difícil de usar até por nós. Até por nós, adultos, a gente acha difícil de usar. Não, eu estou dizendo difícil de usar pela quantidade de processos que você tem que passar. Você tem que fatiar, você tem que calibrar, você tem que fazer uma série de coisas e provavelmente depois não vai ser preciso tudo isso. E conversando com esse professor de matemática, que é um colega nosso lá da universidade, e quando ele soube que a gente tinha uma impressora 3D, estava trabalhando, a gente começou a conversar, aí começou a surgir a ideia. Eu disse, ó, a gente pode construir, não pode construir qualquer coisa? Pode. A gente pode pensar em alguma coisa para a área de matemática. E aí a gente começou a conversar e surgiu a ideia de, então, vamos escolher, vamos começar escolhendo um ou dois problemas da área de matemática, vamos tentar modelar alguma coisa na impressora 3D e vamos ver se isso dá certo. E aí a gente viu que a matemática é uma das disciplinas, uma das disciplinas, que pode se aproveitar dessa questão da tecnologia 3D. Primeiro porque a matemática está, não estou dizendo que é a única, estou dizendo que é uma delas. A matemática está bem ligada ao que a impressora 3D faz, justamente porque a parte matemática está envolvida com o próprio funcionamento da impressora 3D. E aí a gente acha que conceitos e fórmulas podem ser melhor demonstrados e melhor compreendidos pelos alunos se eles manipularem objetos reais, se eles saírem do abstrato e forem para o concreto. E especialmente, e aí esses desenhos podem ser impressos em impressora 3D. Uma dificuldade que a gente tinha antes é que você pensava em algo e aí geralmente o professor fazia de cartolina, de cortando papelão e tudo mais, e a gente já começa a ver que todo esse conhecimento que os professores de matemática têm daqueles instrumentos que eles construíam com papelão, com cartolina, agora podem ser feitos e terem uma versão até melhorada se feitos em impressora 3D. E também, coisas que antes não dava para fazer com os recursos que ele tinha, a gente podia construir com a impressora 3D. E aí a gente partiu para tentar pensar, vamos pensar em alguma coisa que a gente pudesse fazer com a impressora 3D. Bom, então, a gente começou a desenhar, esse professor, ele usa bastante o GeoGebra, o GeoGebra é um software que ensina a parte de geometria matemática, o GeoGebra é um software livre, e esse software é muito poderoso, é muito interessante. E ele pode trabalhar em um ambiente 3D, esse programa GeoGebra, pode gerar objetos 3D. Aí o professor foi lá no GeoGebra e começou a desenhar algumas coisas, a primeira dificuldade que a gente encontrou foi como é que a gente vai pegar um objeto do GeoGebra e imprimir. E aí foi a primeira dificuldade, porque o GeoGebra não exporta o que você faz nele para STL ou OBJ, ou para algum formato que a gente pudesse levar diretamente para a impressora 3D. essa foi a nossa primeira dificuldade. Aí o que nós fizemos? Eu disse, ó, então eu desenhei tudo de novo, eu desenhei tudo de novo no OpenSCAD. Então a gente pegou a ideia dele e nós fomos remodelar o que ele tinha pensado no OpenSCAD. Em alguns momentos, pegando as coordenadas do GeoGebra lá e refazendo de novo. Aqui vocês podem ver que esses produtos que estão em cima da mesa são exatamente os produtos que a gente gerou. Já adiantando um pouco o que vem na frente, a gente atacou dois problemas aí. Na verdade, no final das contas, foram três problemas. Um deles é o cubo da soma, que é aquela fórmula matemática de A mais B ao cubo. Só que quando a gente fez o cubo da soma, a gente percebeu que a gente também tinha feito o quadrado da soma. Por quê? Porque se a gente ficar olhando só de cima, o objeto de cima, aquele cubo ali, olhando ele de cima, a gente podia usar ele também para ensinar o quadrado da soma. E o outro foi a gente trabalhar o teorema de Pitágoras. Então, aquele triângulozinho laranja lá e esses quadradinhos aqui representam o teorema de Pitágoras. Tem um apontador? Não, né? Então, mas eu queria... Depois eu dou a demonstração ali, por isso que eu pedi para botar a mesa ali, para depois a gente dar a demonstração. Pode passar. Então, o que eu estava falando aqui, eu vou tentar... Posso descer lá, né? Não sei, Phil? Alô? Então, eu vou tentar... só mostrar para vocês. Então, a gente fez na forma de quebra-cabeça. Então, o primeiro que era o produtos notáveis, a gente fez na forma de quebra-cabeça. Então, são várias pecinhas, já voou uma. São várias pecinhas. onde a ideia era demonstrar a fórmula matemática do cubo da soma. O que a gente fez? A gente trabalhou com dois cubos. A gente trabalhou com um cubo de tamanho 3 centímetros e um cubo de tamanho 1 centímetro. Então, aí a gente tinha A e B sendo 3 e 1. Então, seria 3 mais 1 ao quadrado. Só que quando a gente foi querer montar isso aqui e deixar a coisa bonitinha, montada, a gente viu que a gente tinha muita dificuldade de o objeto ficar bem quadrado. Porque a gente empurra para um lado e a gente acaba forçando o outro. Então, quando você tenta acertar um em cima do outro aqui, você tem uma série de dificuldades. E aí a gente não consegue alinhar justamente e fazer a prova. E aí foi que a gente teve a ideia. Não, vamos fazer uma caixinha aonde o cubo encaixe exatamente na caixinha, fica zerado, de forma que ele entenda que aquele espaço, esse espaço aqui dentro, é a área que a gente pretende provar. E aí a gente criou para que ele montasse aqui dentro e não fora, e não ali. Porque realmente ficou difícil. A gente está pensando agora, talvez, em fazer uma versão que tenha imã. E aí poderia as peças irem sendo grudadas com imã. Não dá para a gente explicar o conceito matemático desse em cima desse, mas eu vou tentar trabalhar com o Pitágoras, que é mais simples de explicar. E esse buraco aqui embaixo da caixa, que a gente teve que fazer, é porque como fica muito zerado, a gente começou a ter dificuldade, e é zerado mesmo, é um encostado no outro, bem apertadinho. Porque o bom da impressão 3D, é que você consegue milimetricamente deixar a coisa bem encaixada, para provar que, aqui, e aí aquilo que eu tinha falado para vocês. A gente viu que essa parte da frente, só olhando para frente, a gente já conseguia a prova do A mais B ao quadrado. Considerando que o verde é o A, e o azul é o B, então eu teria o A como sendo 1, e o B como sendo 3. Então, o que eu tenho? Eu tenho o 1 ao quadrado aqui, tenho o B ao quadrado, então tenho o A ao quadrado, tenho o B ao quadrado, e se a gente passar para um retângulo, qual é a área de um retângulo? É lado vezes lado. Então, eu tenho um lado A, e um lado B, então eu tenho A vezes B, é a área desse retângulo, e a área desse outro retângulo, A vezes B, então eu tenho 2AB. Então, eu tenho A ao quadrado, B ao quadrado, mais 2AB, ou A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Está ok? Se eu olhar só de cima, se eu olhar 2D. E aí, quando a gente trabalha a figura 3D, aí a gente trabalha A mais B ao cubo. Esse aqui é um conceito um pouco mais complexo, mas aí a gente trabalhou um outro conceito, que foi o conceito do Teorema de Pitágoras. A gente escolheu um triângulo retângulo qualquer, nesse caso aqui, se eu não me engano, nós temos 13 centímetros na hipotenusa, 12 centímetros aqui, e eu não lembro exatamente, esse aqui parece que ficou com 3. E aí, a ideia era provar Pitágoras, mostrar que esse quadradinho menor era um dos catetos, então esse cara é o quadrado desse cateto, já que isso aqui é o quadrado, então ele é o quadrado desse cateto, que esse outro quadrado é o quadrado do cateto inferior, essa prova aqui é do matemático Perigal, e aqui em cima eu tenho o quadrado da hipotenusa, então eu tenho as três partes, é bom que não quebra, então eu tenho as três partes, e a ideia é provar o que aqui? A ideia é provar que Pitágoras estava certo, e a gente trabalhou com o pessoal, Oi? Isso, obrigado, 12, 13, 5, ele já fez o cálculo matemático lá, e, e, onde eu estava? Sim, provar que Pitágoras estava certo, e foi legal esse triângulo, porque o cateto menor, que tem 12, já é praticamente do tamanho da hipotenusa, aí você vai dizer para o aluno que ainda cabe esse, quer dizer, que a soma desses dois cabe dentro desse aqui, e quando ele olha aqui e diz, ué, ainda vai caber isso aqui nessa bordinha? Não vai caber, não é? E a ideia é fazer ele provar que isso é verdade, aí a gente fez essas caixinhas para que ele veja que esse cara encaixa zerado aqui, né, que é a hipotenusa, e que esse cateto encaixa zerado aqui também, que é um dos catetos, e sobra esse cateto aqui, e depois eu provo, preenchendo, é porque, preenchendo aqui, preenchendo o cateto menor, porque a gente deixou essa sobra justamente para preencher com esse quebra-cabeça, preenchendo o cateto menor, eu provo que essas quatro figuras aqui que são geometricamente iguais, elas são exatamente da mesma área do cateto menor. Bom, se essas quatro figuras são exatamente a área do cateto maior, então, na hipotenusa, tem que caber essas quatro figuras, as mesmas quatro figuras, tem que caber aqui na hipotenusa, e ainda caber esse cara, que é o outro cateto, já que a hipotenusa é a soma do quadrado dos dois catetos. E aí, a criançada consegue montar isso aqui, consegue montar exatamente com as mesmas peças que ela montou no cateto, no cateto maior, ela consegue montar em cima da hipotenusa, e ainda sobra, volta na tela anterior, ainda sobra aquele buraco lá, na direita, lá, veja que eu botei o triângulo ali, na hora de tirar a foto, eu botei o triângulo com os catetos, igual eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês, e ali do lado, eu montei e deixei o buraco lá, aonde iria encaixar o outro cateto menor. Isso aqui foi muito interessante, esse material, ele até foi, acabou ficando mais rico que esse, porque a gente fez o seguinte, a gente primeiro pediu para eles montarem isso aqui, sem a gente explicar o que era, a gente deu como se fosse um quebra-cabeça, e pediu para eles montarem, e eles tiveram até mais dificuldade de montar esse do que esse aqui, tiveram bem mais dificuldade, e eles montaram. Então, quando a gente foi passar para a explicação do que era o teorema de Pitágoras, nesse caso, a gente não passou exatamente para a explicação, porque nós não fizemos com alunos que não conhecessem o teorema de Pitágoras, na verdade, nós fizemos com alunos que hoje são alunos do curso de matemática, de matemática lá na universidade, de licenciatura em matemática, são alunos que vão ser professores, e a nossa ideia é justamente pegar esse material e treinar professores com esse material, não é? A ideia é preparar os professores com esse material, então, fazer um kitzinho com o material, empacotar e entregar nas escolas, fazer a oficina e entregar nas escolas esses kits que o professor pode trabalhar. Quando chegar aquela realidade que eu falei lá em cima, quando a impressora chegar na escola, que eu não sei quando é que vai ser, eu sei que na casa das pessoas vai chegar bem mais cedo do que nas escolas, então, a gente não vai precisar distribuir, o próprio professor vai poder imprimir. Então, nós fizemos com alunos de graduação, mas no dia que nós estávamos fazendo a oficina dos alunos de graduação, tinha dois filhos, eles eram filhos de um dos professores, dois meninos, um de uns 10 anos e uma outra que eu acho que tinha uns 7 anos no máximo. E o mais engraçado foi que as crianças montavam o quebra-cabeça bem mais rápido que os adultos, eu achei isso incrível. Principalmente esse, esse aqui é o mais difícil de montar, eu não estou dizendo difícil, porque eu percebi que as pessoas montam esse bem mais rápido e depois ficam tentando montar esse com a mesma técnica que usaram nesse aqui. E é necessário inverter completamente as peças para caber aqui. Se você tentar fazer do mesmo jeito, não vai. E os adultos ficam tentando montar isso aqui com a mesma, vamos dizer, com o mesmo ângulo reto que eles usaram lá. E eles têm que usar o outro ângulo reto. E aí eles ficam batalhando um tempão. E por incrível que pareça, as crianças não fizeram isso, elas foram muito rápidas, elas conseguiram montar os dois rapidamente. Porque, na verdade, elas montaram de forma intuitiva. E então, a ideia é justamente que esse material possa apresentar esse conteúdo mais de forma geométrica, não de forma numérica, não de forma com fórmula, apresentando a fórmula. Talvez apresentar primeiro o conceito, fazer ele acreditar no conceito, fazer ele aceitar que aquilo é verdade pela observação. e depois, a fórmula é só uma aplicação de um conceito que você já sabe que é verdadeiro. Se você já tem que esse conceito é verdadeiro. E outra coisa, na hora que ele aprender isso, a fórmula vem só dele lembrar. A fórmula vem só dele lembrar. Quer dizer que a hipotenusa, que é o lado maior, o quadrado dela é a soma dos outros dois, porque os outros dois cabem dentro, o quadrado dos outros dois cabem dentro da hipotenusa. Então, não vai ser decoreba, ele vai lembrar disso aqui na hora de fazer a, lembrar a fórmula. Para testar o nosso material, a gente realizou três atividades com os alunos do curso de licenciatura em matemática. Foi a atividade 1, que foi o quadrado da soma de dois termos, a 2 foi o cubo da soma de dois termos, e a demonstração de Perigal para o Teorema de Pitágoras, que é essa que está aí na mesa. Depois que eu terminar a palestra, vocês podem brincar à vontade, manipular à vontade o material. Uma outra coisa que a gente se preocupou com o material foi fazer ele o mais colorido possível, tentando usar cores fortes e tentar fazer com que ele fosse bem colorido e bem atrativo. Pode passar. Aqui são os alunos que eu falei para vocês, são os alunos e alunas do curso de licenciatura em matemática. A gente primeiro deu uma oficina para eles, e a coisa mais legal foi o seguinte, depois que eles passaram por essa oficina, eu tive que dar uma oficina de criação de objeto 3D, porque todos eles queriam aprender a fazer isso aí. Esse foi o mais legal. Depois que eu fiz essa oficina, eu tive que marcar mais uma oficina para ensinar a eles como é que faz isso aí. Eu quero é fazer, eu quero aprender a fazer, eu quero aprender a desenvolver meu próprio objeto, eu quero construir um objeto. E aí a gente teve que fazer a oficina de modelagem de objeto 3D. Aqui eles estão resolvendo o primeiro problema, que é o cubo da soma de dois termos. Ali, aqui, à esquerda, eles estão resolvendo com a caixinha, que nós demos depois. Primeiro nós demos sem a caixinha, tá? E ali à direita, as meninas estavam resolvendo sem a caixinha, tentando deixar bem certinho em cima do outro lá. Próximo. É a realização das atividades, a maioria dos alunos era do curso de licenciatura, foram 11 pessoas. Ali, aqui à esquerda, é o segundo problema lá, o segundo quebra-cabeça do Teorema de Pitágoras. E ali é o professor Aroldo. Na tela lá, vocês podem ver que na tela dele, ele está usando o GeoGebra. Então, esse material que está aqui, o professor Aroldo desenvolveu uma animação no GeoGebra. Então, depois que eles brincaram com esse material, aí ele foi para o GeoGebra explicar para eles os conceitos estavam por trás através da animação e mostrando para eles a prova matemática, não é? Não só a prova visual, mas como eu posso provar matematicamente. E uma coisa interessante desse material do GeoGebra, se vocês me permitirem, é que ele pode ser usado para ensinar um outro conceito, que é o conceito de área. Por quê? Vocês lembram que eu mostrei para vocês o cateto maior, o cateto menor e a hipotenusa? E a gente viu que o cateto maior era quase do tamanho da hipotenusa e aí depois ficava difícil acreditar que o cateto menor ainda ia caber ali e aí depois que o aluno vê assombrado que coube, aí você pode trazer o conceito de área, dizer para ele o que é a área, por que os dois couberam lá, não é? e mostrar o conceito de área, que aparentemente aqueles objetos não tinham a mesma área porque estavam simplesmente em formatos diferentes, mas que mesmo em formatos diferentes você pode calcular a área, pode somar essa área. Pode passar. E aí para a gente avaliar o resultado da oficina nós fizemos dois questionários. Um questionário a gente avaliava os alunos no término da oficina e nós tínhamos um outro formulário que nós aplicávamos antes e depois da oficina. Então nós aplicamos um questionário para ver a efetividade do material. Lembrando que nós não estávamos aplicando ainda ao aluno, nós estávamos trabalhando com alunos do curso de licenciatura, mas eles são bolsistas lá do laboratório e a ideia é que depois eles possam aplicar na escola durante o estágio deles e a ideia também é nós fazermos formação de professores. Pode passar. Então, como eram três atividades, então basicamente nós fazíamos a pergunta se o GeoGebra tinha contribuído para eles entenderem o material concreto e também se o material concreto tinha contribuído para a compreensão da atividade. Então, a gente tinha duas necessidades, uma saber se o GeoGebra, que é o software livre que o professor estava usando, tinha ajudado também na compreensão e se o material concreto também tinha tido a sua participação. E ali onde está a atividade X é porque, vocês lembram, são três atividades. Então, essas perguntas foram repetidas três vezes. No lugar onde está o X, a gente colocava assim, atividade A1, atividade A2, atividade A3 e assim por diante. Poxa vida, faltou a parte ali de baixo. Acabou não vindo completo esse gráfico, mas o gráfico ali, o amarelinho, volta só na pergunta. A gente tinha o concordo plenamente e o concordo parcialmente. Então, o amarelinho pode ir. Então, o amarelinho era o concordo plenamente e em alguns, tinha alguns alunos que concordavam parcialmente sobre a... e você vai ver que é sempre em relação ao GeoGebra. Volta para lá só para mostrar que a segunda pergunta é o material concreto e a primeira pergunta é o GeoGebra. Agora pode ir. Então, a gente tinha sempre no material concreto, eles sentiram muito mais firmeza do que no GeoGebra. Pode passar. Essa era a questão três. Essa questão, ela é interessante, porque a gente testou o aluno no início da atividade e no final da atividade. A gente pedia que ele ilustrasse aqui esse desenho início era para ele ilustrar a demonstração de Perigal para ver se eles conheciam já, para ver se eles já conheciam a demonstração de Perigal que é essa que nós usamos. E depois da oficina nós aplicamos também para saber se ele tinha internalizado essa demonstração, se os meninos tinham internalizado essa. Pode avançar. Nesse questionário, a questão três, todos os participantes deixaram em branco, todos eles deixaram em branco. Então, nenhum deles foi capaz de, no início, nenhum deles foi capaz de, no início, demonstrar graficamente Perigal. Mas, depois da oficina, oito responderam é, é, tinham corretas, eu só não estou entendendo esse outro barra quatro aqui, parcialmente correto, eram onze, né? eram onze, então o que que eu tenho aí? Oito barra quatro. Hã? Pronto, então oito foram considerados parcialmente corretos, e três, não sei o que que é esse barra quatro, só avança, depois eu vou ter que ver isso, porque quem fez esse slide foi o professor Aruroldo. Então, olha só, aqui, foi uma resposta considerada correta, não é? Isso aqui já era um aluno que, que, é, respondeu, mas quando ele respondeu, ele tinha deixado em branco, quando ele respondeu, ele desenhou uma parte lá, uma parte aqui, mas, na verdade, é, no segundo momento, ele já, vocês veem que, está muito, está muito parecido, na verdade, está quase idêntico com o material concreto. Próximo. Esse parcialmente, essa é a resposta correta, pode avançar. Esse parcialmente, a gente considerou esse parcialmente correto, porque o segmento da figura, no início, é paralelo à hipotenusa, e o dele não está tão paralelo à hipotenusa, teria que estar paralelo. Mas, como isso tem a ver com habilidades de desenho, e você pode ver que o, não está tão quadrado lá em cima. Mas, isso a gente, a gente entrou nessa discussão, pô, Haroldo, a gente vai considerar parcialmente correto ou correto? Porque isso, o cara estava desenhando na mão livre o negócio. Ele disse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos considerar parcialmente correto, e depois a gente mostra, pessoal, o que a gente considerou parcialmente correto, é que o desenho não estava 100% correto, mas a ideia já tinha ficado na cabeça dos meninos. A próxima, um outro parcialmente correto, quadrado no centro está muito pequeno, não é? E aqui ele só fez um X ali, o mais importante é que no início ele só fez um X e as figuras não são triangulares, elas não são triângulos, tá? Existe uma outra demonstração que é com triângulos, mas a nossa não é. Mas aí a gente considerou porque lá no final acabou ficando bem parecido com a figura que a gente já tinha. a próxima. E esse aqui, os segmentos traçados na figura do início não estão intersectando no centro do quadrado. Aquela interseção ali entre um, dois, três e quatro é bem no centro. Mas isso tem mais a ver às vezes com habilidade de desenho à mão livre do que realmente se ele tinha internalizado. Então, uma coisa que a gente viu foi que esses meninos que estão estudando para ser professor de matemática saíram com essa prova matemática já na cabeça deles. Eu acho que eles nunca vão esquecer essa prova matemática. Pode ir. E é isso. Isso aqui foi a referência para escrever o artigo, mas aí o artigo não veio para cá. O artigo a gente está mandando para um outro lugar, que ficou só como palestra mesmo. Bom, como o tempo está escoando, alguém tem alguma pergunta? Se alguém tem uma pergunta, o microfone está bem aqui. Não? Então, a gente pode gastar o tempo e vocês podem ver à vontade o material, pegar, conhecer o material, então, tá bom? Quem quiser. Por isso que eu quis deixar na mesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.